Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui para fazer uma trilha nível 2, né Caio, nível 2, agora vamos botar na trilha nível 2 aqui, vamos ver se ela aguenta mesmo o repuxo. Primeiro trecho, estamos tentando baixar aqui ó, vai seguindo a turma aí, que está voltando. Não perco a tampa do gredão, eu já perdi várias vezes nessas caminhadas minhas aí. Não, é que ele não faz nada, se pisar ele corre. Cuidado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, está sangrando, não, nada, ele é boa. Tranquilo. É pouquinho, né? Não ficou nada ali não, né? Chegou. Bora, bora que dá para seguir. Presta atenção, senão vai acabar. Espera aí, espera que eu já vou, vou fazer só o vídeo aqui. Está escorregadinho, Caio, cuidado. Olha, agora tem que pisar em pedra, pedra cheia aqui ó. Pedra cheia? Cheio mesmo, né? Como que você vai fora, para lá e dentro, a gente não sai. Espera. Agora que você faz a gente, você fala, mas ó, pedra cheia, pisando em pedra assim, entendeu? Pisa, pisa onde eu piso, cara, entendeu? Vai lá, passa. Aqui ali ó, pisou errado, entendeu? Estamos chegando já, acho. Estamos chegando já. Aqui é só, Caio, escolha a mão aqui ó, e vem pisando aqui ó. Vem escolhendo onde que pisa. Escora a mão na parede aqui do lado ó. Ah tá, nunca vou chegar lá. Estou indo buscar. Já volto aqui, galera. Volta por aqui ó. Cara, eu vou te falar que dá para voltar andando pela água, cara. Com a água na canela. Anda aqui mãe. Agora você tem que subir um pé aqui nessa pedra aqui ó. Está de volta, está de volta aqui em cima, cara. Isso aí ó. Agora pisa aqui no que eu estou. Deixa eu firmar nessa aqui primeiro. Aqui. Aí galera, estou suando já para trazer esses dois aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pisa lá por cima lá ó. Ó, aqui é pra frente não dá um tom mais... Ali em cima é seguro. Pode ir por cima. Ali é de boa. Essa aí é linda de pisar. Vai. Pula aqui embaixo agora. Pula aqui ó. Vem. Vem aqui ó, vai pila nessa. Ali. Pisa lá. Pode pisa, vai. Pisa naquela, passa na outra lá. Cara, quando você dá um passo aqui, você tem que programar o próximo, entendeu? Caso você não... Né? Espera aí. Vamos lá. Aqui ó. Não mãe, eu vou na piscininha. É lá. É por isso que você veio. Então você senta aqui e espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá da piscininha. Tem certeza? Quer ficar? Cara, eu não vou conseguir trazer nem a Cris aqui, cara. Vamos, Caio. Vem comigo. Eu te ajudo. Vem. Mãe, quer vim? Quer vim você? Então espera aí. Fui abandonado por meus companheiros de trilha. aqui, gente. Minha mãe e meu filho, né? É pequeno ainda. Não vai andar muito aqui, né? Pô, quando nós era mais novo, tinha mais joelho, hein? Nós voava aqui em cima. É aqui. Aqui não ia dar mesmo. Ei, espera aí que eu já volto. O que é tão perigo? É. É. Não aguenta vim aqui. Ah. Tem que aguentar a solinha do pé. Aí sim. Os picos, hein? Aperto. Tô, é. É. Olá. Tem a please. Tem que aguentar e mijos, né? Tchau.